No intrincado labirinto do tempo, todos nós nos encontramos por vezes perdidos, dançando entre as sombras do passado e os suspiros do futuro. Nessa busca incessante por respostas, nos debatemos nas correntes do tempo, ávidos por desvendar os enigmas que moldam nossas vidas. Já se perguntou sobre a verdadeira natureza do tempo? Já sentiu a ansiedade que acompanha a incessante preocupação com o que foi e o que está por vir? Quem de nós não anseia compreender a ilusão do passado que nos assombra ou a incerteza do futuro que nos inquieta? Todos compartilhamos a mesma busca pela sabedoria que transcende o tempo, em busca de uma paz que só o presente pode oferecer. Nas próximas lições, embarcaremos juntos na jornada de desvendar segredos milenares que prometem libertar-nos das algemas temporais. Como as ações moldam o nosso destino? Como o karma transcende a linearidade temporal? E qual é a chave para encontrar a eternidade no agora? Se essas perguntas ressoam dentro de você, prepare-se para uma jornada reveladora. Juntos, exploraremos os mistérios do tempo, descobrindo que no presente eterno reside a resposta para a busca incessante que todos compartilhamos. Primeiro segredo, a dança da ilusão entre passado e futuro. No palco da existência, muitas vezes nos encontramos em uma dança equilibrista entre o passado e o futuro, perdendo a harmonia do momento presente. Os sábios budistas nos ensinam que essa dança é uma ilusão, um intricado balé que obscurece a verdadeira essência da vida. Ao olharmos para trás, as sombras do passado sussurram arrependimentos, projetando-se como fantasmas que assombram nossa paz interior. No futuro, a ansiedade se manifesta, criando uma névoa que nos impede de sentir a suavidade do agora. A arte de desvendar essa ilusão começa com a consciência plena, onde reconhecemos que o passado é uma história já contada, e o futuro, um conto ainda não escrito. Em meio a essa consciência, somos convidados a centralizar nossos sentidos no presente, onde cada respiração é uma dança delicada com o cosmos. A cada inspiração, absorvemos o presente, e a cada inspiração libertamos os grilhões do tempo. O passado e o futuro se desvanecem, deixando-nos com a beleza crua e autêntica do momento presente. Assim, a primeira lição budista nos sussurra poeticamente. Na dança entre o ontem e o amanhã, a verdade se esconde no movimento gracioso do agora. Desvende a ilusão. Dance com a realidade do presente e descubra a eternidade que reside no momento fugaz. Este é o primeiro passo na jornada para provar que o tempo é uma ilusão, uma tapeçaria tecida por nossas próprias preocupações, que se desfaz quando nos permitimos dançar com a música eterna do presente. Segundo segredo, a alquimia do presente na forja do futuro. No crisol do presente, somos forjados pelas chamas das nossas ações e experiências. Cada momento se revela como uma oportunidade de transformação, onde nossas escolhas e intenções moldam o tecido do nosso futuro. Os mestres budistas com profunda sabedoria nos lembram que aquilo que somos agora é a soma de nossos pensamentos, palavras e ações presentes, uma tapeçaria em constante evolução tecida pela urdidura do momento atual. Sintonizar-se com o agora equivale a plantar as sementes do amanhã. Cada ato de bondade, cada palavra de amor e cada pensamento compassivo são como gotas de água que nutrem o jardim da nossa alma, florescendo em virtudes que moldarão o nosso destino. É no presente que escolhemos quem desejamos nos tornar, esculpindo com delicadeza a escultura da nossa própria jornada. Portanto, a segunda lição budista ecoa suavemente. Aquilo que somos agora é a argila maleável do nosso futuro. No crisol do presente, moldamos com nossas escolhas o destino que nos aguarda. Esteja presente, pois é na chama do agora que forjamos a alquimia da nossa própria transformação. Ao compreendermos essa verdade profunda, abraçamos o poder do presente para criar o futuro que almejamos, reconhecendo que o tempo é uma ilusão que se desfaz diante da nossa capacidade de moldar o momento presente. Terceiro segredo Karma A dança sutil do universo No intricado tecido do universo, a terceira lição nos apresenta ao conceito fascinante de karma, a dança sutil das causas e efeitos que moldam nossa jornada. Os budistas há séculos compreendem que cada ação, cada pensamento, é uma peça na sinfonia universal, reverberando através do tempo e do espaço. No âmago desse entendimento, não encontramos uma visão linear do tempo, mas sim uma compreensão atemporal de como as escolhas presentes reverberam na vastidão do cosmo. Ao abraçarmos a sabedoria do karma, percebemos que cada ação é uma pedra lançada num lago cósmico, criando ondulações que se estendem além do horizonte do tempo que concebemos. O presente, então, não é apenas um ponto no contínuo, mas um entrelaçamento eterno de causas e efeitos, uma dança atemporal onde cada movimento reverbera em todas as direções. A terceira lição nos lembra poeticamente. No karma, encontramos a trama invisível que conecta todas as coisas. As ações presentes são como pinceladas em uma tela cósmica, criando padrões que se estendem além da nossa visão limitada. Assim, compreendemos que o tempo é uma ilusão na tapeçaria do karma, onde passado, presente e futuro dançam numa harmonia eterna. Ao compreendermos essa dança sutil do universo, percebemos que o tempo é uma ilusão que se desvanece diante da imensidão atemporal do karma. Quarto segredo, dançando com o rio do tempo. A quarta lição nos convida às margens do rio do tempo, onde aprendemos a dançar com o fluxo natural da vida. Os sábios budistas nos revelam que resistir ao presente é como tentar segurar a água com as mãos, uma tarefa destinada ao fracasso e à frustração. Na aceitação serena do fluxo constante, encontramos a verdadeira paz. Reconhecer que o tempo é um rio em constante movimento nos leva à compreensão de que nadar contra a correnteza é uma luta inútil. Aceitar o presente como ele é, sem resistência, equivale a se entregar à corrente suave do rio, fluindo em harmonia com a grande dança cósmica. A resistência cria ondas de sofrimento, enquanto a aceitação é a navegação tranquila pelas águas da existência. A quarta lição sussurra poesia ao nosso coração. Na aceitação, encontramos a paz que transcende as estações do tempo. O fluxo natural da vida é uma canção eterna, e resistir é como tentar silenciar uma melodia celestial. Ao dançar com o rio do tempo, descobrimos que o sofrimento se dissolve na serenidade da aceitação. Assim, compreendemos que o tempo é uma ilusão que desvanece quando nos rendemos à dança graciosa do presente, aceitando cada momento como uma bênção única. Quinto segredo. A eternidade desperta no presente. Na culminação da jornada, a quinta lição nos convida a transcender as amarras do tempo e mergulhar na essência da eternidade que floresce no agora. Os budistas nos conduzem a uma contemplação profunda, desafiando nossa percepção convencional do tempo, e lembram que a verdadeira eternidade não é um horizonte distante, mas uma realidade palpável no instante presente. Ao fixarmos nossa atenção no agora, descobrimos um espaço onde o tempo se dissolve e a eternidade se revela. É uma experiência de viver plenamente, sabendo que cada respiração, cada batida do coração é uma porta de entrada para a eternidade. O presente, então, não é apenas um instante fugaz, mas uma dimensão atemporal onde a totalidade da existência se desdobra. A quinta lição ecoa como um chamado à contemplação. Na quietude do agora, encontramos a eternidade que transcende as algemas do tempo. Cada momento é um portal para uma dimensão atemporal onde a verdadeira plenitude da vida se revela. Ao vivermos conscientemente cada instante, transcendemos a limitação temporal e nos tornamos habitantes da eternidade no presente. Assim, compreendemos que o tempo é uma ilusão que se desvanece quando abraçamos a verdadeira natureza da eternidade no agora, vivendo em plenitude a cada batida do coração. À medida que encerramos esta fascinante jornada pelas trilhas da sabedoria budista, refletimos sobre as valiosas lições que desvendaram os mistérios do tempo. Desde a dança ilusória entre passado e futuro até a serena aceitação do presente, mergulhamos nos ensinamentos que transcendem as correntes temporais que, por vezes, nos aprisionam. Expressamos nossa sincera gratidão a você, nosso estimado espectador, por nos acompanhar nessa exploração enriquecedora. Esperamos que estas lições tenham tocado profundamente seu coração e acendido a chama da compreensão em sua jornada pessoal. Que a verdade do presente eterno guie cada passo seu e que a sabedoria budista continue a inspirar sua busca pela paz interior. Sempre lembrando, o tempo é uma ilusão que se dissipa diante da consciência plena do presente. A eternidade aguarda e, a cada momento, somos convidados a dançar com ela. Agradecemos por sua presença e que sua jornada seja marcada por momentos eternos de paz e plenitude. Até logo e que a sabedoria budista continue a iluminar o caminho à sua frente.